E na Alemanha, um homem matou duas pessoas a tiros na fábrica da Mercedes. As vítimas eram trabalhadoras de uma empresa terceirizada. O suspeito, 53 anos, foi preso. A identidade não foi revelada. Também não se sabe se ele era funcionário ou ex-funcionário da Mercedes. O escritório do procurador responsável disse que o agressor agiu sozinho. O caso está sendo investigado.